E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão E pra você que já me conhece, mano, na moral, antes de mais nada, eu quero pedir pra você que, por favor, se inscreve no canal, mano Tô ligado que tu tá me assistindo e ainda não é inscrito no canal, então quebra essa aí Minha mina tá me cobrando essa parada todo dia porque ela fala que 70% das pessoas que estão assistindo esse novo canal não são inscritas Então, por favor, deixa o seu like aí e se inscreve no canal Bom, hoje eu queria falar sobre o MC Hariel, pra você que não tá lembrado que é MC Hariel Ele é o MC, um dos MCs que aparecem na música Ilusão, lá da Cracolândia, entendeu? E o meu filho mais velho, né, o Kaique, ele falou assim Caraca, rapaz, você já assistiu o Hariel no Podpah? Aí eu falei assim, mano, nem sei o que que é um Podpah, mano Aí ele falou assim, não, o Podpah é do Igão e do Mítico Eu falei, mano, continuo sem saber de quem você tá falando Pô, rapaz, você não conhece o Igão, não sei o que Eu falei, mano, a internet é gigante, mano Então tem um monte de gente que a gente não conhece, mano Eu sou capaz de falar meia dúzia de youtubers aqui Com mais de um milhão de inscritos que eu aposto que você, moleque, daí do outro lado não conhece Aí ele foi lá e me apresentou Falou, não, esse daqui é o Podpah, eles usam o estúdio do Flow E eu achava que só quem tava usando o estúdio do Flow Era o Mastercast, que é do vinheteiro com o Zé Graça Esse eu assisto, entendeu? E aí ele falou assim, não, tem essa parada aqui Olha só que legal isso daqui que o Hariel tá falando E aí nós vamos reagir a esse pedaço aqui Porque eu achei Mano, achei de uma consciência do caralho o que o moleque tá falando Então eu vou diminuir aqui pra vocês poderem ver Tá aqui, ó, o MC Hariel Lá no Podpah Podpah é um ótimo nome, mano, tá ligado? Que ao invés de ser Podcast É Podpah Tipo, eu achei um nome genial Então vamos dar uma olhada aqui no que ele tá falando E a gente debate em cima disso Isso é muito foda, mano E tipo Esse daqui, pra quem não sabe, esse daqui é o Igão O Kaique falou pra mim que ele tem um canal com quase 4 milhões de inscritos E eu falar real pro senhor, eu não fazia ideia de quem era ele Aí ele falou assim, não, mas ele faz uns vídeos com o Cossiello Falei, mano, o Cossiello eu conheço Mas eu também não acompanho o trabalho do Cossiello Então eu não sei quem tá ao redor dele Por isso que eu falei que você já, pra mim, tá nessa prateleira Óbvio que você falou, tem que continuar E você vai continuar, isso aí é evidente Mas, mano, eu falo isso porque, mano, a gente vê muito versátil Eu troquei já bastante ideia com o Neco Principalmente quando eu colava lá no comecinho da GR6 Que ele falava assim, mano, eu falo pro Harry Ó, jogou rápido, mano Até outro dia eu não sabia o que é essa bendita GR6, mano Também foi outro barato que o Kaique que veio me falar Porque, tá vendo como é as coisas? O Kaique chegou ontem pra trabalhar com a internet junto comigo E ele manja de vários baratos que eu não sabia E eu tô aqui a maior cota, mano Vamos lá Pra fazer uns hits assim, pá Porque, mano, ele já tem um público feminino que gosta bastante dele Aí, mas ele é muito do jeitão dele Falei, mano, deixa, calma, tá ligado? Não sei se você teve essa época de, tipo Pô, querem fazer mais hits Porque, pô, se não, desse jeito eu acho que não vai andar Cara, acho que a primeira que a gente tentou fazer isso mesmo Foi quando o Don Juan me deu um salve pra fazer a Liga do Retorno Nossa A primeira vez que eu fui tentar fazer foi a Liga do Retorno É uma bagulha de 200 milhas, né, velho? Eu só fiz aquela parte lá do Pod Liga Aí você vê Essa tal dessa Liga do Retorno Os meninos já pediram pra eu reagir a essa música Parece que a música tem 200 milhões de acessos, mano E eu não conhecia Me implorar Sei que a meia alta vai te atiçar Quando nós passar só pra te atacar Essa memória refrescada Só fiz esse tecno O resto era dele O resto do Don Juan já chegou com o bagulho tudo pronto E, tipo, eu não tinha as manhãs mesmo, velho De fazer umas musiquinhas assim, não Umas músicas assim, tá ligado? Mais modinha, né? Não, não mais modinha Mas, tipo, mais curta Porque é da hora também, né A música aí nós cantamos até hoje O bagulho Você é louco O povo canta pra caramba E é brisa porque A teoria da Lei do Retorno Tem uns filósofos que falam dessa caminhada Tipo, tem uns caqués doidão Que para pra ouvir e falar Nossa, ele falou de um bagulho Não sei o que Bagulho de conversa, velho Entendeu? O bagulho já tem várias É da hora quando você fala uma frase Que dá pra ser interpretada de várias formas, tá ligado? Que aí abre um leque A pessoa pode falar Não, acho que ele falou Pensando em falar isso Aí o outro fala Não, ele falou Pensando em falar aquilo Isso que ele tá falando É quando você consegue criar Na música Uma frase que deixa em aberto É isso que ele quer dizer Que deixa em aberto Pra interpretação Porque isso faz com que você Isso faz com que você Acabe comentando Sobre a música Porque um ouve de um jeito Outro ouve de outro E outro fala Não, mano Na verdade o Harial queria dizer isso, mano Por causa disso Então faz com que você crie Empatia pela música E ela atinja vários públicos Tá ligado? Nem só o cara que já Ia curtir o Harial de qualquer jeito Mas também o cara que Que vai debater em cima da música É mó treta fazer isso daí Não sei se ele fez na cagada Ou fez no pensamento mesmo Se ele fez no pensamento Significa que esse moleque É inteligente até umas horas Porque é difícil Mas você teve essa fase Da sua vida Que você falou assim Puta, mano O meu estilo é esse E esse estilo não tá rendendo Por exemplo Eu vou ter que fazer só a ritmo Tema É o que você se cobrava Muito Mas as vezes não tem essa sacada De ir, mano Eu vou ter que trocar o meu Ficar louco Fica o cara Eu que tô errado, mano Tô cantando um bagulho aqui Que é da hora Um bagulho que eu gosto Que enche meu coração de alegria Mas não tá indo O mercado, né? Tá pedindo outro estilo O povo num pau O público não quer ouvir O que eu vou ter que fazer Vou ter que mudar É a lei do jogo Você tem que se adaptar Mas tem MC que chapa, pai O que que tá aqui? É a culpa, né? Não tá na mão do MC isso, tá ligado? Tipo, querendo Não, não Não tá na minha mão Tá andando do jeito Que eu tô andando hoje Se tivesse Eu já tava desde o começo Desde o primeiro dia Que eu falei Não, você é MC Pum Agora eu sou famoso Tô conseguindo ganhar um dinheiro E manter minha família Não tá no nosso controle isso Nós só faz por onde Quem decide se o cara Vai conseguir fazer um dinheiro Quem decide se o cara Vai ser bom pro contratante Contratar É tudo público, tá ligado? Ó Isso aqui que ele tá falando Acontece muito com os youtubers É muito foda isso que ele falou Porque ele tá mostrando O lado de MC dele E muita gente não entende isso Pelo lado dos youtubers Por quê? Porque quando você Trampa aqui no YouTube O que que acontece? Às vezes, sei lá Você quer falar de Como consertar celular, tá ligado? Aí você tá mostrando Todos os bagulho da técnica A parte de consertar o celular E você vê que A sua ideia não atinge Um público grande Aí num determinado dia Você tá mostrando aqui Como consertar o celular E do nada Você fala da sua caneca E mente uma opinião Sobre a sua caneca E aí aquele vídeo Sobre a sua caneca bomba Mas aí você pensa assim Caralho, mano Mas eu não queria ficar Falando de caneca, caralho Eu queria ficar falando Sobre celular Porque é a parada que eu gosto Entendeu? É a parada que eu curto Então, isso aconteceu muito Eu já vi muitos Muitos youtubers Acabam ficando loucão Por quê? Porque, mano Quem decide é o povo, velho No meu outro canal No Alessandro Santana Oficial Eu já tô com 460 mil inscritos E ele hoje é um canal Que fala de notícia É um canal político Tá ligado? Tudo bem É um assunto que eu gosto, mano É um assunto que eu gosto Entendeu? Eu gosto de falar sobre política Eu gosto de falar sobre atualidade Eu gosto de emitir minha opinião Mas eu também gosto de falar De outras coisas, mano Porque é o que eu tô fazendo aqui Por exemplo Eu não posso levar O MC Hariel No meu outro canal Eu não posso, de repente Debater em cima do que ele tá falando Porque lá a galera vai querer Que eu fale sobre Sobre a minha opinião Política em cima dos fatos Por exemplo O pessoal vai querer saber lá Sobre o STF O pessoal vai querer saber Sobre o que tá acontecendo No mundo político Entendeu? Então, que nem outro dia Eu fiz uma entrevista Com o Gustavo Lázaro Quarta-feira eu vou fazer Uma entrevista Com o Maninho lá do canal Tragicômico, tá ligado? Acho que é Wagner o nome dele Eu sempre esqueço o nome dele Que eu tô acostumado A chamar ele de Maninho Do canal Tragicômico Então, tipo assim São visões diferentes Mas são coisas Esse canal aqui Já é uma coisa que eu Tenho muito mais prazer De fazer Entendeu? E no meu canal Por exemplo No Alessandro Santana Oficial Que é o canal do Negão Eu também tenho prazer Em fazer aquilo Só que lá eu tenho sorte De poder emitir a minha opinião Porque muito canal Que faz o mesmo lance Que o meu O cara não pode Emitir totalmente A opinião dele A não ser que a opinião dele Seja 100% fechada Com o povo No meu caso Eu tenho sorte De tanto no meu outro canal Quanto nesse daqui A galera querer ouvir O que eu penso E não tipo O que ela quer ouvir Tá ligado? Mesmo porque eu dou Eu deixo aberto o debate Entendeu? Mas isso aí Tipo Frustra muita gente Eu já vi muitos youtubers Que hoje estão tendo que Gastar uma grana Com psicólogo Porque o cara Tá fazendo uma parada Que não faz ele feliz Mas que enche o bolso Tá ligado? Isso é foda Vamos ver ele continuar falando É o mesmo esquema dele Vamos chegar no público Colocar na goela a música Mas por exemplo Você canta Chega até ali O bagulho Saiu do seu controle Aí essa parte dos hits Teve uma hora Que o bagulho Mano Tava soltando 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 Não tava indo Tava percebendo Uma queda nos números Falei Não vou nem deixar Chegar no final Pra já Me ligar Já comecei Mudar 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 Qual foi a música Que você falou Você adaptar Eu falei Não chega Não vou mais também Ficar metendo loucão não Agora eu vou misturar os dois Aí eu lancei Ah vou buscar Nossa Essa aí foi foda Falei A partir de agora Eu vou cantar Mais consciente Qual que é a sua música Você fala Essa é a minha Aí eu fiquei com vontade De ouvir essa música Quando ele falou Que a tal da Vou buscar Era consciente Depois eu vou caçar Ela vou dar uma vida Ela qualquer coisa A gente faz um react Virou a chave É Tipo seu hit Que você fala Caralho Isso mudou a minha vida Vamos dizer assim Acho que Desde a Mundo Angiro Eu comecei já a ganhar um dinheiro Mas não é o dinheiro Que eu ganho hoje Claro Mas que mudou a minha vida Não foi mudando Eu já falei Com a minha mãe Pode parar de trabalhar Sério Olha isso Estou ganhando um dinheiro Aqui que já dá Para você Não precisar mais limpar A casa de ninguém Não precisar mais fazer Bico para ninguém Fica em casa E Se cuida Tinha um brechó Em casa também Minha mãe Aí tinha um brechó Que vendia umas roupas Bem na sala de casa Tinha um brechó Daqui a pouco Começou a colar Um monte de fã Esse vestido aqui Metendo um louco Ah só para falar com você Só para trombar você De uma areia Dá para tirar uma foto E fala Já falei para minha mãe Não mãe Agora já também Não precisa mais do brechó Já vamos tirar o brechó Tira o brechó também Lá de casa Aí foi cada vez melhorando mais A gente foi melhorando a casa Onde nós morávamos Que querendo ou não Era a casa Era a garagem Era tipo A garagem Do sobrado Da casa lá Do sobrado De onde eu morava Então tipo A gente foi melhorando Foi colocando Uns bagulho mais da hora Deixando o bagulho mais confortável O bagulho tipo Era tipo Um lugar assim Um pouco mais maior Que aqui Só que era só Quatro paredes Assim mesmo Quadratão Aí nós dividia tudo Com madeira Com os bagulho Aí já tiramos as madeiras Fomos colocando uns drywall Uns bagulho E fala aí O bagulho foi ficando direitinho Que fora Conseguimos fazer um quarto Para minha mãe Minha mãe tinha um quarto dela E eu tinha um quarto Para a minha mãe Conseguimos já fazer um bagulho Mais da hora Comprar uns berichens Nossa caminhada E essa música mudou minha vida Tipo se eu for falar Não mudou minha vida Porque eu comprei um carro Quero que se for do carro Mudou minha vida Porque o bagulho ajudou Tipo A infraestrutura mesmo Foi bagulho Foi essa que deu o up mesmo Aqui e falei Não mãe É macho Só geladeira cheia É isso Pode ir no mercado Tacar a macha Tá vendo que foda mano Mano Esse canal aqui Ele não é o Podpá Ele é o Cortes Do Podpá mano Muito legal Não conhecia esse canal Excelente Tipo Eu tô começando a ver Várias entrevistas Eu não conhecia nem o tal Do Mítico Nem o Igão Entendeu Mas tipo assim Gostei pra caralho Das entrevistas Tipo Eu quando gosto de um bagulho Eu começo a assistir geral Deixa eu aumentar aqui Para falar uma parada aqui mano Quantos anos será que tem Esse MC Rariel Deve ter o que? 20 anos Entendeu? É tipo uma idade Onde normalmente Você não tem consciência Entendeu? Então você começa a ganhar Porque a grana mano Tanto de Youtube Quanto de Funk Ela é tipo assim Mano Num dia você tá ganhando Salário mínimo No outro dia Você tem 15 conto Na conta Entendeu? Você tem 15 mil Na conta Então tipo Pra você perder a linha É muito fácil Uma vez eu tava conversando Com um cara Que ele é produtor de Funk E ele tava falando assim Pra mim Pô negão Foda também É o seguinte Tipo Você ganha uma grana Mas você gasta Muita grana Eu falei Mas gasta grana Com o que mano? O que vocês gastam grana? Ele falou Não negão Você não pode colar no pico Sem tipo Ostentar Porque é a ostentação Que te traz dinheiro Então às vezes Você tem que colar no pico Às vezes você nem bebe Mas você já manda descer Uma garrafa de uísque Tá ligado? Você manda descer Um champanhe Você pega um camarote E você chega com um motão Tá ligado? Então você é obrigado A ostentar No caso do Hariel Ele é o puro reflexo Do que eu falo Que é ter uma puta De uma boa educação Provavelmente a mãe dele Foi uma mãe fodona Tá ligado? Que levou ele ali Na boa educação Que tratou o moleque Com carinho Eu não sei Quanto ao pai Porque ele se referiu Muito à mãe Pelo amor e o carinho Que ele se referiu À mãe dele Porque assim Ele podia muito bem Começar a ganhar uma grana Porque a grana Aparece do dia pra noite Torrar a grana em festa E torrar a grana Em carro E torrar a grana Em puta Tá ligado? E no caso dele não Na primeira grana Que entrou na mão dele Ele olhou pra mãe E falou Mãe, a senhora Não vai mais trampar Entendeu? Aí, como ele mesmo disse Ficou uma cota no brechó Mas aí, tipo Ele falou Viu que já ia A fama dele Tava subindo Ia trazer dor de cabeça Pra mãe Ele falou Não Pode ficar de boa Vamos arrumar a casa Você vê como é as coisas? Ele nem teve a cabeça De falar assim Não, vamos dar entrada Num apartamento Porque vai que ele não estoura Tá ligado? Ele falou Não, vamos trazer o conforto Pra casa primeiro Reformou a casa Mandou encher a geladeira A partir de hoje É só geladeira cheia Isso, mano Isso, mano É muito foda Porque isso é o reflexo De uma boa criação Muita gente pode interpretar Esse vídeo como Nossa, como MC Hariel É bonzinho Como ele é legalzinho Não é, mano Foda que é a mãe dele, mano Tá ligado? A mãe dele Por isso que eu falo Peso tanto nesse bagulho, mano A mãe dele foi muito foda, mano E eu fico feliz De ver um moleque, mano Que tipo assim É nessa hora, filho Que aparece a amizade Que você, mano Nunca nem falou com você E de repente Tá te puxando o saco É nessa hora Que aquela mina Que até outro dia Virava a cara pra você Do nada Tá indo na sua casa Perguntar cadê você E aí sumido Mandando mensagem E aí sumido E no entanto O moleque priorizou A família dele Priorizou as irmãs Priorizou a mãe Fechou? Essa consciência aí Que você tem que ter, molecote Entendeu? É isso aí Não esquece de curtir Compartilhar esse vídeo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Depois eu vou caçar Essas músicas aí Que ele falou aí Qualquer coisa Nós faz um react Deixa aí nos comentários Qual que você tá pensando Entendeu? E por favor Se inscreve no canal É nóis